Eita neguinha Menina linda você é tão bonitinha Mas tô falando que você é uma galinha Essas peruas que falam de você É bonita de bunda mas não é que nem você Essas peruas que falam de você É bonita de bunda mas não é que nem você Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar na pisadinha Na rua inteira todo mundo já comenta Essa menina é piante que pimenta Quando ela passa todo mundo se assanha A danada é bonitinha mas é pior do que galinha Na rua inteira todo mundo já comenta Essa menina é pior do que pimenta Quando ela passa todo mundo se assanha A danada é bonitinha mas é pior do que galinha Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha, e a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha, e a onda agora é dançar na pisadinha O rei da pisadinha O rei da pisadinha, e a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha, e a onda agora é dançar na pisadinha Na rua inteira todo mundo já comenta, essa menina é pior que pimenta Quando ela passa todo mundo se assanhada, nada é bonitinha, mas é pior que galinha Quando ela passa todo mundo se assanhada, nada é bonitinha, mas é pior que galinha Eita neguinha, neguinha bonitinha, e a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha, e a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha, e a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha, e a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha, e a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha, e a onda agora é dançar na pisadinha